Quantas vezes eu chorei pela madrugada O desespero tomou conta do meu peito humilhado O inimigo semeando só maldade Tirando o sonho e a felicidade Mas o que prevalece é a palavra do Senhor Deus do universo, Ele Deus onipresente, onisciente, Ele O Senhor escolhendo uma nação Pra pregar a salvação Para essa geração Lâmpada para os meus pés É Tua palavra Jesus é o ressurreto Pra perdoar pecado Aquela mulher que tocou na peste do mestre Foi curada Ela acreditou E foi perdoada Deus do universo, Ele Deus onipresente, onisciente, Ele Deus onipresente, onisciente, Ele Para esta geração Para esta geração Para esta geração Valeu Tchau Tchau Tchau